Então, gurizada, mano, seguinte, vídeo novo se iniciando e olha onde é que eu tô, tô aqui no aeroporto, tô aqui no aeroporto, tamo indo embora pra Portugal, embora não, a gente vai estudar, né, e agora eu vou ali fazer um check-in, vou deixar as malas, tá aqui, ó, vou fazer o check-in, deixar as malas e ficar esperando mais um pouco, meu avô é às 4, agora são 2 horas, e é mais, gurizada, tô aqui, ó, com a frente, Kujib, Maria e Emil, e a Nice. E aí, peraí, 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 caralho, novinha, que isso, caralho, novinha, que isso, caralho, novinha, caralho, é o seguinte, plantando no avião, primeiro voo vai pra São Paulo, tá ligado, aqui, ó, vocês vão ver os aviões, e... E... Lá a família, choradeira, e... Lá, tenso, tenso, vai deixar a saudade de ser podre pra caralho, mas também, tinha uma experiência do caralho, porra, vou chegar cheipado, vou encontrar um monstro lá, vai ficar apavorado com o nosso tamanho, vou mostrar pra vocês, e... É nóis, gurizada, tamo aqui, ó, depois mostro mais um pouco, vou entrar pela parte de trás, aí, ó, cifra, eu vou mostrar vocês aqui, ó, viu, ó, o tamanho daquele avião, caralho, olha aquilo ali, porra, é nóis, gurizada, vamos entrar aqui, ó, isso, tamo junto, pô, chegar monstruoso lá em Portugal, caralho, E aí, ó, o seguinte, tô indo pra SP, aí, ó, o avião começou a se mexer, vamos decolar agora, e... depois tem o voo, vou pra... Vou ficar esperando um tempão no aeroporto de Guarulhos, e depois vamos lá pra Lisboa, e vamos encontrar o Guilherme, ele vai direto fazer... Um plano de uma operadora de telefone lá, pra ficar informando vocês, todo mundo, o que a gente tá fazendo, como é que vai ser as competições, e a voz grisada, tamo junto. Então, vamos lá, manos, já estamos no ar, aqui algumas a vocês. Ah, manos, foda, foda, ficar um tempo lá. Ah, tá ligado, tá ligado, não? Eu quero manter a dieta. Eu tento fazer fit com o voo, né? Eles deram um cookie integral, cheio de açúcar, mas, né... O que é bom, então a gente vai comer. Mas a gente diz uma amiga, da um olhinho pra amizade do canal. Diz pra você se inscrever no teu Instagram. Se inscrevam! Tá, mas tem que falar o Instagram. Ah, mas é no teu. Não, no teu? Diz pra você se inscrever no teu Instagram. Letibaré. Aí, ó. Achei. Achei a mão. Tá aqui. Agora a gente tem que ir fazer o check-in pro voo até Portugal pra ir nem sei onde é que eu tô, não sei onde é que é. Mas não descobrimos. Tô aqui na parte internacional em São Paulo, tá ligado? E, ó, vou mostrar pra vocês. Tô procurando aqui. Não é Tapier. Não sei onde é que tá. Tô procurando aqui. Vamos ver se a gente acha fazer o check-in e despachar já essa mala aqui. Vamos procurar. Tá louco. Tapier, tá ligado? Comprei a passagem pela internet. Do jeito é uma bagagem no porão lá, tem 25kg. E... Cheguei aqui. E agora eu tô me cobrando 500 e poucos pau pra levar minha bagagem. Tá ligado? Sendo que tava uma bagagem grátis. Vamos ver o que que vai dar, né? O que que eles vão falar. Estamos lá do canal. Mano, é o seguinte. Tô aqui ainda. E... Consegui resolver o esquema. Eles me deram. Aqui um... E deram um negócio pra mala. Que tava incluído. Só que deu um erro lá no check-in. E ela teve que desfazer o check-in. Eu fiz agora. E não pude escolher lugar. E... Podia sentar na janela, tá ligado? Mas não sei se vai dar. Acho que não vai. É. E... Azar. Vamos dar ali a mais. Azar. A gente tá indo aqui. Aqui encontrei meu brother. Pedro Ferreira. Cheguei aqui agora. Tá esse louco aqui, ó. Treinando há quanto tempo? Tem uma massinha aí. Dá pra ver que... Tem três anos. Tem três anos. E... Pretende competir alguma coisa? Ou é só por... Cara, ainda não. É mais por saúde mesmo. Mais por saúde. Tá indo pra onde, brother? Pra Miami e Orlando. Caralho, que top, mano. Eu quero colar lá uma hora também, uma hora... Vai sim, velho. Bah, vai irado, mano. Então, galera do canal. Mano... Seguinte. Tô aqui esperando no aeroporto. Meu voo vai ser só... Tô aqui em São Paulo, né? Nem falei pra vocês. Tô aqui em São Paulo. Cheguei cedo pra caramba. Era... Seis e pouco da tarde. Tô esperando aqui. Encontrei um brother. Que reconheceu lá do canal. Cês viram ali. E... Meu voo sai meia noite e quarenta daqui. Porra, agora é dez e pouco. O... Vou ficar aqui durante um tempo. Tô deixando o celular carregar. Pra eu poder ir escutando música, né? Vou botar um... Ah, vou até... Vou até baixar minhas músicas no Spotify. Pra ficar offline. Vou mudar ali, pai. Que é tudo nosso. É nice. Então, gurizada. Mano... Tamo indo. Finalmente. Já é minha... Coisa de uma hora. Agora que a gente vai embarcar. E... Eu vou lançar. Não tem... Não tá aparecendo nem alguém aqui. Se eu não vou conseguir enxergar nada. Muito bem. Até de noite. E... Vamos chegar lá... Duas e pouco da tarde, provavelmente. E eu vou mostrar mais um pouco pra vocês. Gurizada é nóis. Tamo aqui já, pai. Tamo aqui. Vamo ver um filmezinho aqui. Agora o negócio. E... Tão no avião. Esse avião é bem maior. Tá aqui. Bem maior que o outro avião. E... Vamos dar ali, caralho. Olha lá. Tem até um pouco de proteína aqui, né? Vamos... Dar ali. Tem uma sobremesinha também. E pedi um pouco da água. Só que tô com sede pra caralho. Vou ter que pegar mais. E... É nóis, Gurizada. Até mais. Então, Gurizada. Mano. Seguinte. Acabaram de... Servir um café pra nós aqui, ó. Todo meu brother. Fiz mais um amigo aqui no... E aí? Dudu. Catarina. Catarina junta então. Meio descabelada aí. É nóis. Segundo amigo que eu faço já. No bom. No primeiro lá fiz uma amiga também. E... É isso aí, Gurizada. A gente vai tomar um café aqui. E daqui a pouco estamos chegando em Lisboa. É nóis. Galera. Estamos chegando aqui. Finalmente. Depois de um tempão aqui. Não consegui nem dormir direito. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E aí? O que vocês acham? Falta... 5 minutos pra gente chegar. E aí, Gurizada. Chegamos no aeroporto. Já aterrissamos. De borracha. Atendemos uns quilos aí. Apavorado. Suando. Suando. Frio. E aí? É nóis, Gurizada. E aí? É nóis. É nóis. É nóis. Abraço pra todo mundo. Tamo junto. Tamo junto. É o seguinte. Passei pela imigração, tá ligado? Agora não sei onde é que eu tô. Tenho que pegar minhas malas agora. Sabe o que eles falaram? Um brasileiro com vista é muito raro. Nem me perguntaram nada. Nem me falaram nada. Só me deixaram passar. Porque eu tenho visto, né? De estudo. Então... Foi muito de boa. Vou agora ali pegar minha mala. E... Tem alguém me esperando aqui, né? Pelo menos eu acho, né? Vamos ver se a gente... Acha essa pessoa aqui no aeroporto. Eu vou mostrar pra vocês. Não, galera. Tô esperando minha mala aqui. Pô, tá demorando pra caralho. E o bagulho não vem, porra. Aqui, ó. Não vem. Tá demorando. Será que levaram minha bagagem, porra? Tomara que não. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Tchau, tchau.